É o nosso gol do Figueirense! É o gol do Figueirense! Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, de frente para o leão, as mesmas emoções sentindo. Um clássico para decidir o catarinense de 2012 e também para saber quem seria o mais vezes campeão do estado. Afinal, Havaí e Figueirense estavam empatados em números de títulos estaduais. Euforia do lado do torcedor havaiano e esperança pelo lado do Figueirense. E mesmo jogando na casa do adversário, foi o leão que comandou a partida. O primeiro gol foi em uma cobrança de pênalti. O experiente Kleber Santana fez 1 a 0 para o Havaí. O garoto Laércio Carreirinha ampliou para o leão. E nesse momento, a torcida Azurra já comemorava o título nas arquibancadas. E nem se importou com o gol de Janderete pelo Figueirense. Fim de jogo. Havaí 2, Figueirense 1. E como o Havaí já havia conquistado uma vitória no primeiro jogo por 3 a 0, conquistou o campeonato catarinense deste ano e agora é o mais vezes campeão do estado. Para superar tudo o que foi dito, tudo o que foi falado, a gente mostrou para todo mundo que o Havaí é grande, que merece estar onde está. O Emerson Maria, o Emerson Nunes, ele fez com que essa equipe crescesse muito. Eles nos incentivaram muito, sempre falando da nossa força, sempre falando que nós éramos capazes. E nós abraçamos essa ideia, conseguimos. E ele está de parabéns por tudo isso daí. O emerson Paulo! O emerson Maria! O emerson Maria! O emerson Maria! Tchau, tchau.